Só o reino de Deus que não tem visibilidade, que não é feito de pedras nem de templos, mas que é erigido em corações, em consciências, em ideias que se transformam em encarnações, em práticas, em caráter, em comportamento, em pensamento, em palavra, em ação, em vida. Só esse é que vai engravidando outros, só esse reino é que vai contagiando outros, a partir do contágio inicial da minha gravidez espiritual, que vai viralizando e atingindo outros, que vão ficando tomados pela mesma graça e podem ir expandindo-a. De modo que a grande pergunta cada vez mais será, aonde estão os outros? Essa semana eu estava conversando com o Alok, a gente tem conversado bastante, e eu gosto de trocar com ele, eu vejo que ele captura as informações com uma rapidez enorme, porque ele mesmo já está tomado dessa vontade sublime no coração dele, desse desejo de luz. Aí ele estava me falando, e amanhã a gente vai ter uma outra conversa longa, se Deus quiser, e ele estava me falando, um amigo meu me falou nos Estados Unidos, onde ele estava semana passada, de onde a gente conversou, ele disse, eu falei aqui das coisas que estão acontecendo para um amigo meu, e aí ele falou, we have to find the others. E eu achei tão lindinho, tão singelo, eu pessoalmente, Caio, tão lindo. Ele também, porque ele me repetiu, eu falei isso para o meu amigo, ele me falou, nós temos que achar os outros, os outros nossos, do Pai Nosso, os outros irmãos dessa consciência, dessa soberania, dessa vontade de viver, dessa santificação da nossa vida, e dar esse propósito, a esse projeto, a essa prática, a essa encarnação. Temos que achar os outros, como Jesus chamou os outros, filhos do reino. We gotta find the others. Temos que ir achando os outros. E eu queria hoje concluir, e amanhã eu vou continuar falando, sobre os grandes equívocos, acerca do reino de Deus, que é o que permanece ainda na consciência das pessoas, até o dia de hoje, na maior parte das vezes. O grande desafio agora é achar os outros. E eu queria que você saísse daqui hoje, desse nosso encontro, olhando em volta com esse olhar do reino de Deus, perguntando aonde estão os outros filhos do reino. E aí não se confunda com gente falando, Senhor, Senhor, em teu nome, faço isso, faço aquilo, faço aquilo outro. Porque na maioria das vezes, são pessoas que vivem na iniquidade, da iniquidade, na mentira e na hipocrisia. E quem é do reino de Deus não fica propagandeando, vive, encarna, manifesta. É a diferença. Nós temos que achar os outros. Find the others. Procure. Procure e envie para ele, para ela. E olha, deixa eu te dizer, talvez você ainda esteja equivocado, até o dia de hoje, pensando que o lugar mais fácil para a gente encontrar a gente do reino de Deus, seja nas igrejas. É onde cada vez tem menos gente do reino de Deus, infelizmente. Menos gente. Tem gente do reino lá? Claro. Quando eu digo igreja, eu não estou falando de templo, ajuntamento, congregação. Não estou falando do conceito de igreja segundo Jesus, o Novo Testamento, o Corpo de Cristo, que é uma coisa para além do descritível. e dessa simplificação localizável que vocês praticam. Mas tem alguns do reino. Tem alguns pastores do reino. Mas tem cada vez menos. Já teve muito mais. Já houve tempo. Por exemplo, na época da minha conversão ao Evangelho, e logo depois, nos anos 80, a gente conseguiu ver algumas comunidades que eram sinais bonitos do reino de Deus na Terra. Relativos, mas expressões bonitas. Agora, você quando encontra isso em pessoinhas, já achou um tesouro, uma pérola. Porque de maneira comunal, está muito difícil encontrar, quase impossível achar. Mas tem gente que pensa que o reino de Deus tem que ser encontrado, os outros precisam ser encontrados dentro da igreja. É o lugar onde você não os encontrará. É o lugar onde, se você pegar esse meu vídeo de hoje aqui, que você está assistindo ao vivo, compartilhar nesse botão de compartilhamento com eles, o cara vai dizer, esse é um herégeo, não vai querer nem ouvir. Mas mande para fora. Mande para os ateus, para os agnósticos, para os irreligiosos. Mande para os decepcionados, machucados, magoados. Apelidados, pejorativamente, de desigrejados pelos carolas, igrejeiros. Mande, mande para pessoas de outros grupos religiosos. Mande para os espíritas kardecistas. Mande para os candoblescistas. Mande. Eles vão entender infinitamente melhor o que eu estou dizendo do que os crentes querem aceitar. E, por isso, decidem não compreender de caso pensado. Mas compartilhem. Vamos achar os outros. Tem outros filhos do reino. Eles não estão aí, não estão dentro desse curral, que você chama de igreja. Mas do lado de fora, está cheio. Assim como nos dias de Jesus. O exemplo do amor fraterno foi um samaritano. Aí ele diz a um judeu arrogante, cheio de religião, e de soberba, teológico-doutrinária, vai tu e faz o mesmo, e para de ficar me perguntando asneiras. Para com verborragia. Tu sofres de verborréia. É uma gonorréia de palavras, da promiscuidade teológica que só produz coisa nenhuma na tua vida e na vida do teu próximo. Vai e faze como aquele samaritano. Ou, quando ele diz de um centurião romano, que fez uma declaração maravilhosa. Se não precisas ir na minha casa, manda uma palavra. Porque eu conheço o significado de autoridade. E eu sei que tu és a autoridade das autoridades. Manda uma palavra e o meu servo será curado. Basta que tu sopes aqui, dizendo, eu quero. E Jesus diz, ah, em verdade, eu vos digo, que em todo Israel, em todo Israel, eu jamais encontrei uma fé como esta. De um centurião romano, que não sabia de nada, mas intuía tudo. Tudo que era importante. Ou a mulher cirofinícia, lá das regiões mais malignizadas modernizadas pelo judaísmo intertestamental e do tempo do cativeiro também, quando Tiro e o rei de Tiro se tornaram uma manifestação luciferiana, de uma malignidade superior de Nabucodonosor e de outros entes tenebrosos planetários da época. De tal modo que até o dia de hoje a gente lê Ezequiel sobre o rei de Tiro e a interpretação da maioria que aquilo é uma descrição exata de Satanás. Eu diria o seguinte, serve e para. Mas está falando é de como os homens podem se tornar verdadeiros diabos na Terra. Pois bem, foi daquela região que aquela mulher veio, a mulher cirofinícia. E disse a Jesus o que disse e acerca do que ela disse, do que ela demandou e de como ela constrangeu Deus em Jesus, o Cristo que Jesus exclamou ó mulher grande a tua fé seja feito contigo conforme tu queres. O reino está presente onde a gente não o identifica e só passa a identificá-lo quando ele entra em nós. Grávidos dele a gente começa a sentir o sinal da gravidez do reino na vida de outros e agora o desafio é me ajude a achar os outros. Eu vejo você amanhã com a graça de Deus aqui.